O que é que tem em comum Paredes de Cora, Guimarães, Covilhã e Torres Vedras, Évora e Loulé, além de serem localidades portuguesas, é que são todas paragens da viagem por minha terra que o Venâncio Calixto está a fazer por Portugal, partindo, como se pode supor, das viagens na minha terra, das viagens na minha terra, da Almeida Garrete. O Venâncio Calixto é ator, encenador, dramaturgo, artista, moçambicano, a morar em Portugal desde 2019. Olá, Venâncio, e obrigada por vires ao podcast do Dona Maria II. Aquilo que tu estás a fazer, ou tens andado a fazer, não é bem um espetáculo, ou não é bem só um espetáculo. Esta viagem por minha terra implica um processo de escrita em movimento, escrever à medida que o caminho avança e consoante aquilo que os sítios por onde paras te dão. Vais também fazendo trabalho com as companhias locais, dos locais por onde passas. E depois há momentos públicos, leituras públicas com o resultado desse trabalho. Bom, quero perguntar-te, para começar, como é que está a ser a viagem a Venâncio, porque neste momento em que estamos a falar, ela já vai bem avançada. É uma viagem para dentro, dentro do país, mas também é uma viagem para fora, não é? É uma expansão, é levar histórias, narrativas que são minhas, que são meus pontos de vista sobre o nosso tempo, e partilhar isso com diferentes públicos. Então, está a ser uma grande viagem e até agora tem sido super enriquecedor. Quero-te explicar melhor qual é que foi a proposta que te foi lançada, o que é que o Pedro Peni e o Teatro Nacional te lançaram como desafio, porque é um esquema inusitado, vamos dizer assim, não é? Olha, escreve um texto para um espetáculo que vai ser apresentado nestes sítios. É bastante diferente, não é? Aquilo que estás a fazer. Sim, isto aqui é uma criação e movimento que tem como premissa a viagem. A viagem enquanto exploração também, uma exploração que procura partilhar, acima de tudo, como eu disse, a minha visão, partilha do encontro. Nesses lugares eu vou me encontrando com atores, com companhias, com públicos e também com as próprias cidades. Há muitas narrativas que vão surgindo nesses encontros. Então, o desafio, da mesma forma que foi um desafio para o Gareth escrever Viagem na Minha Terra, que foi também um percurso que ele fez pelo país, há aqui também essa ideia de viajar pelo país, mas também há essa liberdade de eu falar das minhas viagens interiores. E esse texto tem uma camada autobiográfica, onde eu procuro falar da minha história, quase que uma procura pelas minhas raízes, desde o meu avô, a morte do meu avô, que ele morreu muito novo, aos 20 anos, solteirado de uma mina, até a morte do meu pai, que foi o último a morrer, depois da morte da minha mãe. Então, aqui tem gerações de mortes, de tragédias que atravessam esse texto. E depois também há a alegria do encontro e das histórias também que eu vou ouvindo ao longo desta caminhada. Uma vez, em Torres Vedras, depois de uma entrevista, a pessoa que estava me entrevistada veio dizer-me que era de Moçambique, que a avó vivia com um pote de areia. E ela pedia que quando morresse fosse enterrada naquela areia que ela trazia de Moçambique. É uma história profundamente triste, mas ao mesmo tempo linda. essa ideia de pertença, como o lugar em que nós nem sempre nos acompanha e o quanto nós queremos voltar às cinzas. E essas histórias, essa tua história, a história da tua vida, a tua narrativa pessoal, achas que só estás a conseguir trabalhá-la ou lidar com ela por causa da distância, por não estares no teu país, por teres saído de Moçambique? Aliás, o Pedro Peni já disse isto algumas vezes, ou seja, era importante neste projeto que não fosse um português a fazer esta viagem por esta terra. Mas quero perguntar-te isto, se a distância do teu país, qual é o efeito disso na tua digestão da tua própria história? A distância, eu acho que o exercício de distanciamento nos permite olhar para nós contra os olhos e olhar para o nosso lugar contra os olhos. O Fernando Pessoa tinha muito isso, a ideia dos heterónimos era mesmo isso, esse exercício de sair de nós e olhar para nós. E quando voltamos a nós, voltamos diferentes. Então a distância que eu tenho tido em relação ao Moçambique nos últimos anos me permite olhar para mim contra os olhos. Porque na prática eu estou morto em Moçambique. Porquê que dizes isso? Porque sou um imigrante. Então tu quando não estás naquela cidade, tu estás morto. Então a ideia de tu poderes acompanhar a tua morte, acompanhar a vida que acontece em ti, acho isso fantástico. Então eu estou neste limbo, digamos assim, nesse purgatório que me permite escrever sobre esse passado, sobre esse venâncio que foi em Moçambique, porque Portugal transformou-me imenso. Vivi muitas coisas aqui, a minha fase adulta quase foi toda construída aqui. Então a minha visão... Tu chegaste cá com quantos anos? Com 24 anos. Com 24. Então foi uma fase de transição, de maturidade, de muito conhecimento. Vim cá fazer o mestrado, acabei trabalhando com muitas companhias de teatro, que é... E isso ajudou-me muito a crescer. E foi aqui onde eu publiquei o meu primeiro livro, em 2020. Então tudo isso me faz olhar para o Venâncio de Moçambique, com outros olhos, e poder falar sobre ele. E tenho aproveitado esta oportunidade de estar a fazer esse texto para o Nacional contar a minha história. E depois descobri que essa história identifica muita gente. Isso também é giro. Porque aqui, digamos, uma vontade de captar a condição humana. As histórias particulares importam, sim. As vidas todas importam. Mas há uma condição humana que é universal, que nos diz respeito a todos. Então é uma crítica que eu faço à nossa geração, que nós estamos muito preocupados com histórias e situações muito particulares que não conseguimos colocá-las numa perspectiva universal. Por isso as nossas manifestações depois não surgem, não surtem efeito, porque não conseguimos ser universais. Hoje morreu o Kundera. E lembrei-me disso porque, por exemplo, no livro dele, A Insustentável A Vez-A De Ser, aquilo é tão universal que não há quem leia aquilo, não se sinta identificado. Então talvez a ambição, a nossa ambição enquanto artista, seja essa, captar a nossa condição neste século. Mas lá está, esse universal às vezes aparece na coisa mais... específica que existe, ou mais local. E essa palavra faz muito sentido aqui, não é? Porque tu estás a viajar por terras, umas maiores, outras mais pequenas, cidades maiores, sítios mais pequenos. Sim, o universal, como me refiro, é a grande questão da literatura ou da arte, não é o quê, mas é o como. Como é que nós colocamos essa questão? Então, a forma como nós colocamos as nossas questões. Porque tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que experienciamos é universal. Todo ser humano sente o mesmo. Agora, como é que nós colocamos isso ao ponto de os outros também compreenderem a nossa questão? Tu já tinhas lido As Viagens na Minha Terra, antes deste desafio? Não. Comecei a ler nas conversas com Pedro Pignet. Foi eu onde eu descobri o livro. Também descobri que aquele livro foi importante. E há uma nota de abertura que o próprio Gareth escreve. E ele diz que o livro seria o livro do século. Há ali uma perspectiva nacionalista que é justa para aquela altura. E depois, gosto muito da ideia da paródia, da releitura. E o desafio que o Pedro me deu foi esse. Como é que olhamos para Portugal hoje, 2023, numa altura em que há várias questões que, durante muito tempo, foram abafadas, escondidas debaixo do tapete. Como é que nós levantamos essas questões e discutimos hoje. E eu acho que é importante, porque eu acho que o mais especial é convidar um jovem para falar sobre isso. Porque há uma história que nós só ouvimos falar, que só estudamos e não a vivemos. É diferente da geração que viveu essa história. Eu tive a sorte de crescer no ensino de educação, que me permitiu conhecer a história mundial. É uma coisa que às vezes não encontro aqui. De repente, os jovens não saberem o que é a África, não saberem a história de Moçambique. Há uma versão da história que eu acho que é muito injusta para a nossa juventude, para a nossa geração. Porque depois cria-se um breu, um véu escuro, que não nos permite olhar para a realidade. Então, quando se dá o encontro, volta a acontecer a tensão, que já não era suposto, tendo em conta que os nossos antepassados se conheceram, de alguma forma. Então, hoje em dia, não termos noção da situação da fome, por exemplo, no mundo. Acho que é estúpido, não é? Um jovem não saber disso, e não acompanhar isso, e não termos essa empatia, porque não sabemos. Ao mesmo tempo que é uma culpa dessa geração, que nos quer proteger, entre aspas, não é? Eles viveram a guerra. Há muitos amigos meus, que os pais tiveram na guerra. Aqui chamam de guerra colonial, nós chamamos de guerra de libertação. e eles já não falam mais sobre isso, não conseguem falar sobre isso, sobre a guerra. Então, ocultam uma parte da história que é muito importante. E nós temos que descobrir, por nós próprios, então, se o teatro pode fazer esse papel quase que histórico, quase que a construção histórica, eu acho que é importante. porque, não que eu queira propor um teatro didático, não, mas um teatro que faz pensar. E um teatro que tem referências concretas, e que tem também, novamente, essa dimensão universal, e que consigam nos pôr a discutir sobre assuntos importantes. Esse embate com a história, ou com as versões da história, surpreendeu-te quando aqui chegaste? Ou seja, a história que tu aprendeste na escola, e que tu trazias de Moçambique, em confronto com as narrativas que se ensinam cá, e que as pessoas incorporaram cá, surpreendeu-te? Não, não, não fiquei muito surpreendido, porque eu tive muitos professores portugueses em Moçambique. O que me surpreendeu, na verdade, foi a postura, principalmente, dos afrodescendentes aqui em Portugal. Eu senti que eram jovens sem autoestima nenhuma, e talvez por consequência do racismo que sofreram, do bullying, e tantas outras questões da segregação, porque depois a Lisboa é uma cidade muito bonita, acho que é a cidade que eu mais gosto, mas depois a estrutura de Lisboa, há aqui o centro e depois já a periferia, que ninguém vê, até os turistas não conseguem ter acesso à periferia. Então, há arte, há muitos teatros em Portugal, o que é fantástico, mas há muita pouca gente em ir ao teatro, principalmente nos guetos. Então, há aqui um sistema que procura criar esse ciclo, sabes, de ignorância, de deixar as pessoas na ignorância. E depois me espantou o fato de, a outra juventude, principalmente a juventude do centro, não ter essa ligação com os guetos, e fechar a porta para que eles entrem, sabe? Uma vez, tinha uma namorada que uma vez veio para a minha casa toda assustada, dizer que tinha ido pela primeira vez a um bairro social. Eu não sabia o que é que era um bairro social. E fiquei espantadíssimo. Como é que isso, como é que pode? Alguém ficar assustado, ficar com medo de ir à Amadora. Eu estudei na Amadora, na Escola de Teatro e Cinema. E era super tranquilo. Então, há uma segregação, há um sistema de classes que eu não me identifico. Há aqui, há em Moçambique também. Eu nem ensino o gueto de Moçambique, embora sempre tive uma ligação com o centro, porque o meu pai trabalhava na Presidência da República, imagina. Então, ele era um sucesso quase a essa elite. Então, de certa forma, vivi sempre entre o gueto e o centro. Acho que o maior privilégio que eu tive foi a leitura. Há 16 anos, conheci a obra de Brecht. Aquilo mudou completamente a minha vida. A minha consciência política ali mudou. Então, tudo o que eu fiz a partir daquele momento foi influenciado por um pensamento quase que cósmico, digamos assim. Começar a pensar não apenas em mim, na minha condição, mas na condição dos outros. E começar a criar... Eu criei, aos 16 anos, um movimento de estudantes na escola para combater as drogas. E lá formamos o nosso primeiro grupo de teatro e começamos a escrever, a ensinar, a dizer poesia na rua. Então, todos esses movimentos, a ideia de perceberes que tu só importas se tu fazes alguma coisa que vai impactar a vida das pessoas. Então, essa consciência ajudou-me imenso e permitiu-me abstrair. Então, a abstração fez com que eu não vivesse a pobreza da minha família. Então, eu era o único que não via o que os meus irmãos passaram, por exemplo, dormimos no chão, de não termos nada a comer. Eu estava sempre a abstrair. Então, tinha uma mente tão mirabolante. Imaginava tanto que eu me sentia num palácio, sabes? Então, fui criando uma alma nobre que me permitiu escapar de muitas coisas. Porque na condição da minha família nunca poderia vir a ser um escritor, um ensinador. Quando eu fiz o 12º ano, meu pai disse, olha, chegou a hora de trabalhar. Eu disse, não, quero que quando eu era estudar. Ele disse, então, pagas as tuas contas. Então, era impossível, completamente impossível. Quem é que te abriu as portas da leitura? Para nós, a minha mãe, a minha madrasta vendia carvão e havia um tipo que passava o nosso bairro e trazia papéis e embrulhos e no meio desses papéis havia livros. Eu ficava com aquilo e foi lá onde eu encontrei o livro de Brecht e tantos outros. Foi no meio desses papéis? No meio desses papéis. Depois também à escola, nos livros escolares tinha muita literatura, uma vez encontrei um livro que era só excerto de textos de literatura universal e li muito aquilo. E depois às revistas, em Moçambique havia um programa do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa que era a revista Proler, que era uma revista de literatura com entrevistas, artigos científicos e excerto de textos. Depois também às ontologias. Mais tarde fundei um movimento literário que se chamava Estocoselo no Centro Cultural Municipal de Cinza que fica nos Pamanim, em Maputo. E nós lá começávamos a trocar livros. Depois fui ao Copa Lucha que é um outro movimento literário em Maputo no Centro Cultural Brasil e Moçambique e aí tínhamos acesso à biblioteca. Então comecei a ler os livros da biblioteca até que fui parar à Mediateca do Franco Moçambicano também em Maputo e comecei a ler livros traduzidos. Havia uma coleção Vozes da África que eu gostava muito. Conheci grandes autores africanos que não teria conhecido de outra forma. Então isso permitiu também ampliar um pouco a minha visão e depois também começar a ter a ambição de escrever. Então comecei a escrever muito cedo e primeiramente era uma espécie de diário até que os meus amigos começaram a ver aquilo e começaram a empurar-me para eu lerem no público. Os teus amigos na escola? Sim, na escola. Na escola, principalmente na escola. Tive poucos amigos do bairro. Meus amigos todos foram se fazendo na escola e no circuito artístico. Tens irmãos? Tenho muitos irmãos. Tens quantos irmãos? Tenho dez irmãos. Dez irmãos. Moravam todos juntos? Sim. Ou cada um? Eu sou o mais velho dos dez. És o mais velho? Morávamos todos juntos até que toda a gente cresceu e o pessoal espalhou-se. tenho muitos irmãos e tenho uma família alargada muito grande. A minha família principal são duas famílias e eu estou dividido entre as duas. Mas como irmão mais velho tiveste muito essa coisa de ser cuidador também dos teus irmãos? Sim, a minha mãe morreu com nove. Eu tinha nove anos. A minha irmã mais nova tinha nove meses. Eu tive que aprender a cuidar da minha irmã, a trocar fraldas, fazer leite, a ir à escola e às vezes a ir para a escola com a minha irmã ao colo. Então, cuidei dos meus irmãos, principalmente os três irmãos que são da parte da minha mãe. Cuidei deles até que me emancipei quando a minha irmã cresceu e aí pude ir ao teatro. Então, sempre fui um cuidador. E o teatro entra onde na tua vida? Já falaste do Brest, dessa leitura, mas a coisa de ir ao teatro, a noção de espetáculo, de performance, de querer de alguma maneira fazer parte daquilo? Na escola, eu tive a sorte, nós tínhamos uma escola no meio do subúrbio, que era uma escola lindíssima, que é a Noroeste 2, que é assim, um edifício imenso com uma piscina velha, que já não... que a malta ia lá tirar os stickers para jogar. E tinha lá um afeteatro. Desculpa, estamos a falar sempre em Maputo. Em Maputo, sim. Tinha um afeteatro e nós gostávamos de nos encontrar para ensaiar, até que um dia o Amaral, o nosso colega, teve coragem e foi falar com o professor mais temido da escola a pedir a sala. O professor deu-nos as chaves do afeteatro e todos os fins de semana passávamos a ir lá. Até que um dos nossos amigos, o Osvaldo, apresenta-me o grupo dele do Teatro Amador, na Plana Caniço, também em Maputo. Então eu começo a frequentar aquele grupo e nesse ano o grupo ia participar do Festival do Teatro de Inverno que é um festival, é o único festival de teatro moçambicano. E foi lá em que eu tive um contato com o teatro mais profissional e a partir daí comecei a ter acesso ao Motumbella Gogo, ao Teatro Avenida, ao Gungu e a todas as outras companhias da altura. Então comecei a participar em oficinas, comecei a ensinar também, a querer apresentar as minhas coisas e tive a sorte de ser apadrinhado por quase todos os mestres do Teatro em Moçambique. Trabalhei com quase todos. Gostavam muito da minha dedicação, do meu talento. Então todos queriam trabalhar comigo. Foi incrível. Porque a partir daí de 2010 a 2018 foi uma altura muito intensa. Trabalhei em Maputo, trabalhei na Beira, depois fui ao Brasil, fui à Itália também, até que vim para Portugal. Bom, parece que estás a falar de uma vida de muitos anos, mas és muito novo porque disto isso tudo em pouco tempo. Mas então, a decisão de sair de Moçambique e de vir estudar para Portugal, para Lisboa, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, porquê que decides? É para estudar que vens para cá, não é? É esse o principal motivo, ou não? Em 2018 eu estava a fazer, montei uma opereta do Mozart que nós chamámos de Moango e Moanga, minha e meu. E no dia da estreia era uma sala assim com mil lugares e aquilo estava cheio. Mas antes da estreia os atores estavam-se a preparar e eu senti-me assim na plateia e o Vítor Gonçalves que foi meu professor e ele é ator, é português, mudou-se para Moçambique há 20 anos. ele veio e sentou-se ao meu lado e disse-me assim olha, tu tens duas alternativas, ou com nós aqui e até podes vir a fazer ensinações interessantes ou vais embora, vais te preparar para voltar aqui e fazer uma coisa grande. E aquilo foi um shake-mart para mim. E naquele dia eu decidi que ia-me embora. Na mesma altura eu conheci o Fernando Moura Ramos que é um grande mestre para mim, um grande pai e eu na altura escrevia para o jornal de Savana, eu era responsável pela página cultural de Savana, então fiz uma entrevista ao Fernando Moura Ramos e no fim da entrevista ele perguntou-me se eu queria estagiar nas Caldas. Fernando Moura Ramos do Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha. Eu disse que sim e ele convidou-me. Então em 2019, em abril, eu fui para as Caldas, fiquei lá até julho, fizemos a Cidade dos Pássaros, e foi fantástico para mim. e quando regresso a Moçambique era para trabalhar para um espetáculo, depois havia umas bolsas da Pro Cultura, que é um projeto da União Europeia, umas bolsas de mestrado que eu concordi, passei, então eu vim para aqui no mesmo ano. Então foi assim. Portanto, vieste primeiro ao Teatro da Rainha, gostaste, voltaste, gostaste, regressaste outra vez. Foi, 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 foi o mágico, porque foi, foi muito rápido. Mas então, tu entrevistaste o Fernando Mora Ramos na condição de jornalista, não é? Sim, sim. De pessoa que precisava fazer uma entrevista para uma página cultural. Sim, eu o entrevistei, estávamos a falar sobre a ensinação, porque o Fernando Mora Ramos foi lá com uma oficina de dramaturgia, fez lá com o pessoal da minha escola, mas eu não podia porque estava a montar esse espetáculo. Então, nos encontramos para conversar e a conversa foi tão, foi tão fluida que no fim houve esse convite. de lá para cá tenho trabalhado com o Teatro da Rainha, gosto muito deles, gosto muito, acho que aquilo é uma espécie de teatro-oficina, teatro-laboratório, há um trabalho muito profundo de teatro que é feito lá, infelizmente, longe da grande mídia. Isso também acontece muito aqui em Portugal, a mídia só está concentrada para os grandes centros, Lisboa e Porto, mas nas Caldas há um teatro que eu nunca vi, há um pensamento, há uma técnica, há uma alma que eu acho que é das coisas mais impressionantes, que talvez daqui a uns anos vai-se estudar o trabalho que o Fernando tem feito, é um trabalho mesmo incrível. Portanto, chegaste a morar um período nas Caldas? Sim, morei três meses nas Caldas durante a criação desse espetáculo. Depois, entras na Escola Superior de Teatro e Cinema para fazer um mestrado, não é? Sim, para fazer um mestrado em teatro e comunidade. eu queria fazer de encenação, mas no ano não havia e fiz o teatro de comunidade e não me arrependo, foi muito bom, conheci muita gente e trabalhei imenso também, novamente, com os meus professores, tive também essa sorte, trabalhar com a professora Rita Bangorovs, a professora Armando em Cimento Rosa, a professora Luísa Monteiro e tantos outros. E os meus colegas também, a Flávia Gusmão, fizemos juntos Simão na Antártida, que é uma peça que gravamos para a RTP durante a pandemia. Pois, porque há aqui esse pequeno facto, não é? Estou-me a falar de 2019, quando começas o teu mestrado, uns meses depois acontece pandemia, como é que viveste esse tempo, ou seja, de alguém que está de novo num país a tentar criar aqui alguma espécie de raízes, não é? E de repente vem aquele enorme cismo que se abateu sobre todos nós. Como é que foi para ti? Foi tranquilo. Estava com entusiasmo do mestrado e depois a minha professora, a professora Luísa, disse-nos que nós devíamos ser oportunistas e compreender as dinâmicas do tempo e inventar coisas. Na altura inventei um projeto para Moçambique que era pandemia criativa e eram sessões em que atores iam lá e faziam exercícios com o público em casa, aquilo era gravado. E depois a minha professora Rita Vangorovius, que é do Teatro Humano, convidou a mim e uma outra colega Marina para fazermos uma uma radionovela com os idosos, porque trabalhávamos com idosos na altura, teatro e comunidade, escrevemos simplesmente pandemia, uma rádio que anda aí, uma radionovela acho que de 12 episódios, escrevi imenso e foi fantástico. Eu ligava para os velotes e quase que a fazer uma receita poética para o dia deles, eles contavam-me histórias e eu depois ficcionava aquilo e eles depois liam e gravavam, mas foi muito bonito. E depois, no mesmo ano, me surgiu a ideia de fazer o Alguidar que Choro, A História das Pedras que Falam, que foi a minha primeira peça aqui, a ensinar aqui, fiz com colegas também de mestrado, a Marina Campanati e a Vanha Luz, a Marina do Brasil e a Vanha de Cabo Verde e conseguimos estrear ainda durante a pandemia, estreámos nas Caldas também com o apoio do Teatro da Rainha, depois termos feito uma leitura ensinada na Casa Mocambo que é um outro espaço que eu também tenho feito coisas desde essa altura. Venâncio, há aqui um outro episódio que eu gostava de explorar e que me explicasses como é que aconteceu, que foi em 2021, eu não sei se ainda no contexto do teu mestrado, mas tu fazes um estágio no Audion Théâtre de l'Europe no âmbito do Festival de Davignon e acompanhas como assistente da encenação, não sei bem qual foi a tua função ali, mas enfim, estiveste próximo da criação do Serjal, de Chekhov, a encenação do Tiago Rodrigues com a Isabelle Luperre, como é que tu acabas a fazer isto e o que é que aprendeste vendo estando perto daquela maravilhosa trupe de atores, não é só a Isabelle Luperre, mas todos eles eram um elenco internacional com atores franceses e atores portugueses. Como é que isto acontece? Eu gosto muito de aprender fazendo. Gosto de observar, sim, mas gosto mais de aprender fazendo. Durante essa criação me disseram muito que eu tinha que aprender vendo e foi um bocadinho triste porque eu também queria fazer de certa forma. esse convite surgiu muito antes porque em 2018 eu conheci o Vítor de Oliveira, que é um ensinador moçambicano radicado em França e ele na altura estava a fazer um casting para fazer Incêndios, que é um texto de duas dimauades em Moçambique e recomendaram-lhe a mim para que eu fosse assistente dele à ensinação e começamos a trabalhar juntos e ele depois me propôs para fazer para estagiar no Adion em 2020 porque havia um programa Afrique 2020 que depois não aconteceu por causa da pandemia. Então, depois passou para 21 e calou que eu ia estar na produção do Tiago o que foi uma grande alegria tive um encontro com o Tiago em 2020. Depois de 21 nos encontramos em Paris onde começaram os ensaios foram três meses foram os três meses mais tristes da minha vida. Porquê? Caramba! Foi muito triste pela primeira vez eu estava sozinho literalmente sozinho em Paris em Paris e na pandemia aquilo triste e aquilo era quase era verão mas fazia frio em Paris chovia todos os dias eu acabava de ter uma delusão amorosa eram muitas coisas e depois Mas nem o teatro salvou isso? O teatro também era um outro problema porque depois eu era o mais novo do elenco e eu estava ali para aprender vendo eu estava estagiário era uma espécie segundo assistente do Tiago então foi um período difícil para mim primeiro assimilar a língua passei umas semanas sem conseguir me comunicar o meu francês era muito pobre na altura até o ponto de começar a falar e depois ao ponto de me integrar no grupo também era um elenco muito grande com uma gestão muito complicada grandes atores só Isabelo Pérrez já diz tudo mas também havia o Marcel havia o Adamai havia muita gente e muita gente fixa eu gostei imenso do elenco eu e que não estava bem e isso acabou influenciando a minha experiência mas aprendi muito mas ao mesmo tempo fiquei espantado como é que julga-se que um jovem africano não conhece Tchacov lembro-me de leituras de mesa em que quase que me excluiu um debate porque pensava que eu não conhecia Tchacov eu não sabia falar em francês mas já tinha tido contato com a obra de Tchacov já tinha feito já tinha estudado em dramaturgia e análise teatral até que ganhei a coragem e comecei a dizer as minhas ideias o que eu pensava sobre a peça aí é quando comecei a ter alguma aceitação porque depois há esse preconceito nós temos sempre que nos provar nós enquanto negros jovens principalmente temos que provar sempre o mundo então eu não gosto muito de provar-me então o que é que tu sabes fazer o que é que tu és pá eu sou e eu existo e eu nunca pedi que ninguém provasse o que quer que seja então senti essa senti foi um bocadinho agressivo a França para mim na altura eu não estava de tudo preparado para aquela vida mas foi bom cresci muito quando voltei de França senti-me muito mais maduro e muito mais preparado para voos maiores muito mais ambicioso a todos os níveis voltaste depois de Paris outra vez para cá para Lisboa sim entretanto fizeste também no ano passado julgo já em 2022 escreveste um texto com a Carla Bolito com quem também já entretanto tens colaborado uma peça que foi apresentada no TBA no Teatro do Bairro Alto em Lisboa a minha cabeça um texto que tinha também a ver com herança colonial com um objeto mesmo no caso um busto de marfim as coisas contam histórias os objetos que histórias é que é possível contar a partir das coisas? as coisas contam sempre porque elas ficam com as nossas marcas as nossas impressões digitais as nossas tristezas até as nódoas das lágrimas as lágrimas criam nódoas nós quando choramos as lágrimas caem no objeto ficam lá marcadas então o busto da Carla a cabeça dela como o pai dizia que tinha muitas histórias o exercício que nós fizemos foi tentar descobrir e tinha um olhar assim de arrepiar aquilo era parecia um chapéu daqueles chapéus de papa aquelas tocas de papa e uma cara do maconde muito marcada os dentes do maconde era muito estranho o objeto havia ali um sincretismo que nós não estávamos à procura de compreender mas a nossa interação permitiu inventar histórias à volta daquela cabeça mas depois também é baseado na história concreta na sociologia na antropologia a Carla é uma criadora que investiga imenso durante essa criação nós lemos mais de 20 livros e trocávamos livros referências de tudo músicas e foi bonito porque nós escrevíamos juntos foi no inverno e nós procurávamos sempre uma esplanada com sol e ficávamos ali a escrever e dizíamos que a inspiração vinha do sol foi mesmo muito bonito e foi giro o espetáculo que ela fez eu gostei imenso fui à estreia no TBA e hoje ainda há gente que me encontra e tem gente a pedir para nós publicarmos o livro eu tenho que convencer a Carla a publicar Venâncio deixa-me ainda regressar ao princípio e à viagem que tu já começaste a fazer e continuas a fazer vai ser até ao final do ano esta viagem por mim em terra ainda para perceber tu chegas aos sítios estas cidades localidades por onde tens passado e qual é o método o que é que tu procuras o que é que te interessa nos sítios não sei se já conhecias alguns deles presumo que sim mas outros presumo que não não sei se já tinhas ido sei lá a Paredes de Cora nunca tinha ido foi uma boa surpresa nem sabia que existia gostei muito de Paredes de Cora foi lá onde tudo começou foi a nossa primeira parada e foi lá também onde escrevi as primeiras palavras não há nenhum método pré-definido porque as pessoas estão diferentes as atmosferas estão diferentes então é chegar lá e tentar perceber como é que se faz esse caminho nos lugares mas há uma coisa muito impressionante é que há personagens personagens há pessoas que quando me vêm nesses sítios vêm falar comigo começam a contar-me histórias incríveis como se soubessem qual é a minha missão naquele lugar então pessoas na rua em todo lado na rua no café no transporte eu às vezes gravo áudios depois transcrevo às vezes interiorizo ou seja acontecem de coisas quando chegas aos sítios acontecem sempre sempre como que? queres dar algum exemplo que tenha agora em Tours Vedras aconteceu-nos nós depois da minha apresentação fomos todos jantar no restaurante que se chama Colmeia e lá a dona do restaurante a dada altura vem e diz assim pá gosto muito da tua cor queres trocar pá eu não chamo preto eu não chamo negro porque negro é ofensivo eu chamo preto eu tenho uma irmã preta mas eu sou branca queres trocar de cor pá e toda a sala gelou foi impressionante mas ela está a falar de uma forma tão inocente amistosa amistosa e toda a gente me diz assim já tens personagem então me acontece imenso esse tipo de coisas como é que lidas com esse registro delicado não é? ou seja não há agressividade há até boa vontade ou vontade de ser empático mas por outro lado as palavras ferem às vezes com gente mais velha acho que é sempre mais simples porque falam sempre num lugar nostálgico muitas vezes porque tem ligação com Moçambique ou com África então é sempre tranquilo com jovens aqui é mais complicado principalmente à noite sair à noite o negro sair à noite na Europa é um perigo porque duas uma ou olham para ti como um objeto sexual ou olham para ti como um objeto de pancada é tipo é normal estar em uma discoteca estar a dançar e dizer olá a alguém e alguém diz tchau na tua cara já vi esse tipo de coisa eu gosto muito de dançar por exemplo então e não entendo muito a cultura daqui onde as pessoas dançam sozinhas enquanto a gente e às vezes são músicas que é para dançar a duas e tu vais lá convidar a pessoa para dançar a pessoa já já tira-te sei lá quantas pedras então tenho vivido isso quase em todos os lugares na Covilhã vi isso até depois escrevi sobre isso que uma moça eu estava numa festa eu disse olá e ela disse tchau e depois encontrei-me com ela estava com uns amigos fui falar com ela sobre isso fui também discutir essa questão e o amigo dela que estava ali ao lado enrolar um cigarro olha para mim diz não é olha para mim só diz baza eu baza para onde? ele baza para a tua vida eu mas estou na minha vida ele baza tipo toda a minha essa dor sabe? e eu que impressionante eu acho que a juventude é muito mais racista que os mais velhos porque é um racismo inconcebível porque são pessoas que não sei onde é que vivem e não sei porque é que serve também conservar esse racismo todo esse ódio racial não sei de onde é que vem as pessoas olham-te diferente só porque tens outra cor pensam que tu não tens coração é muito é muito eu quando vou sair à noite assim no bairro alto no cais de Sodré é triste o que eu vivo mesmo assim revoltante mas ao mesmo tempo é bonita essa ignorância das pessoas sabe? um belo horrível no caso é impressionante e depois o que me choca é que são jovens e alguns mais jovens que eu e essas pessoas depois são fãs de Desert Washington e de Tupac mas não podem ver o negro à frente que ou pensam que tu vais o assaltar ou pensam que tu vais o violar man eu sou um homem como qualquer outro e na peça há uma frase dessa que um personel diz pá eu sou particular universal ao mesmo tempo acho que as pessoas devem começar a perceber isso somos seres humanos e não somos capazes de tudo tanto de coisas boas como de coisas mais agora isso não está inscrito na nossa pele Venâncio há um aqui neste podcast de volta e meia chegam algumas perguntas vindas de fora eu gostava que tu ouvisses esta gravação é de uma das atrizes com quem trabalhaste no Teatro das Beiras é a Silvia Moraes então pergunta-te como foi a experiência de desenvolver um projeto na Beira Interior e trabalhar com atores de uma companhia de teatro descentralizada eu adorei adorei imenso gostei muito dos atores da Glovilã tivemos um encontro muito bonito conversamos imenso e as nossas leituras os nossos ensaios foram lindos a leitura ensinada também foi de manhã e fizemos uma espécie de café toda a gente podia beber café durante a leitura foi lindo gosto muito da alma deles da técnica deles das vozes eu gosto muito de vozes então achei que os quatro tinham as vozes criavam sim uma harmonia brutal foi fantástico o sentido de comunidade por exemplo que tu encontraste aqui nestes sítios por onde tens viajado é muito diferente da ideia de comunidade que tens por exemplo de Moçambique sim é diferente aqui a lógica é outra de comunidade então imagina tu me pagas uma cerveja depois tu me cobras o dinheiro que pagaste é Moçambique eu não te cobro sei que um dia eu te vou pagar então há outro dia aconteceu há dias que eu fiquei a rir uma amiga eu ia estávamos a fazer um lanche eu ia pagar só que eu não tinha moedas ela ah eu vou pagar e fui-me embora ela depois mandou um mensagem está já mais devido eu fogo ok então é diferente a forma como nós concedimos a comunidade aqui a lógica que eu entendo é ok somos amigos mas aqui há fronteiras que tu não podes atravessar em Moçambique é diferente os teus amigos são tão teus amigos que eles se metem em tudo em tudo que tem a ver contigo então tu nunca estás sozinho então quase que não passas na cidade imagina as pessoas mais pobres têm sempre que comer porque as pessoas estão lá estão lá pois não tem nada a maior pobreza em Moçambique é tu não teres ninguém é por isso que as pessoas fazem filhos que é diferente daqui porque aqui a maior pobreza é não ter dinheiro lá não é não ter pessoas não ter afeto então acho que o sentido de comunidade muda porque o tom é o outro é para o capitalismo invadiu-nos de tal forma não conseguimos conceber as pessoas para além do dinheiro outro dia encontrei-me com os jovens do Gabão e um deles saca-se um maço de notas e mostra-me diz olha sem isto aqui tu não és ninguém pai eu disse a ele ah tens razão e é isso o teu grau de importância acontece por aquilo que tu tens e não por aquilo que tu és aquilo que podes oferecer então acho que é essa essa diferença mas entretanto eu encontrei família em Portugal tenho muitos amigos aqui e família mesmo tenho uma uma espécie de mamãe adotiva que é Isabel Duarte que ela desde o primeiro momento gostou muito de mim e daquilo que eu sou e principalmente do meu trabalho acompanha-me sempre apoia em tudo que ela pode eu acho que essa humanidade acho que é bonito encontrar essa humanidade fora da nossa casa de repente eu já me sinto de alguma forma daqui eu quando estou em Moçambique sinto saudades de Portugal gosto de estar aqui sinto-me acolhido acho isso muito bonito então existe comunidade aqui e há um que eu gosto muito nos últimos anos há um movimento muito forte de criação mesmo dessa comunidade por exemplo o curso teatro comunidade é um exemplo disso há uma série também de companhias de teatro que vão que têm essa filosofia de trabalho que trabalham com as pessoas que procuram resolver os problemas das pessoas porque o teatro é uma ferramenta para resolver coisas concretas não é só para contemplação e para catarse é também para resolver coisas que implicam na vida das pessoas então esse teatro comunitário que já começa a nos passar essa empatia há um projeto também acho que é projeto de empatia na Amadora que eu acho que é lindíssimo que é sobre a morte são encontros sobre a morte onde as pessoas conversam sobre a morte e preparam principalmente os idosos quando chegar a hora a irem mais tranquilos e as famílias então acho que esses movimentos são muito importantes porque o contacto físico o comunitário pressupõe isso claro que há comunidades virtuais mas o físico o contacto o estar com o outro é muito importante o calor humano estarmos sentados numa roda numa mesa acho que faz toda a diferença porque tu quando chegaste além de vieste trabalhar para o Teatro da Rainha como explicaste com o Fernando Mora Ramos mas conhecias mais alguém tinhas mais alguma âncora não 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 tinha não conhecia ninguém não tinha o histórico de imigrantes na minha família então fui o primeiro a emigrar então o Fernando Mora Ramos e a Isabela a esposa dele foram os primeiros a acolher-me e depois os amigos que eu conheci o Fábio Costa o Alexandre Calçada o Ricardo e tantos outros que foram me acolhendo a Marisa Bimbo que é uma grande amiga minha ah essa sim ela já estava aqui na altura que eu a conheci em Moçambique ela nasceu em Botsônia cresceu cá e depois quando terminou a esmaio fui para Moçambique que nos conhecemos lá e trabalhámos juntos eu quando vim cá por exemplo quando o vi estar ela me deixou viver na casa onde ela vivia e ela quando saiu fiquei lá a alugar o quarto mas aos poucos a comunidade foi crescendo e agora tenho contactos de norte a sul já tens vários amigos que não te cobram cafés ah sim Venâncio fazemos aqui uma pequena pausa para rever no minuto o episódio passado do teatro com o Rui Maria Peco eu me sinto muito mais exposto num palco do que a conversar contigo eu de alguma forma sei que a minha vulnerabilidade embora eu a dê aqui em palco é devastadora eu sinto que estou sempre a fazer vários coming outs e acho que vamos fazendo vários coming outs na vida eu inventei uma voz mais grave porque sabia que funcionava melhor em rádio e porque era também uma maneira de me defender e ser mais másculo primeiro mês eu acho em cena achei que ia morrer ia ter uma síncope progressivamente percebi à espera eu adoro isto mas eu sei que eu me vou espalhar e vou ter vários problemas que eu vou ter que resolver mas eu fico vivo nessa hipótese é tipo isto vai acontecer sei lá o que pode acontecer nós começamos em Angers que eu até há pouco tempo dizia Angers e depois disserá-me não Rui em Angers e eu ok aquilo que me move é a curiosidade e é a curiosidade de eu perceber o outro nós não temos sempre que fazer parte podemos ausentar-nos do discurso eu não tenho nada para dizer muitas vezes eu não posso querer ir nadar e estar agarrada à parede da piscina não dá tenho que quase me afogar tenho que incluir água tenho que eventualmente perceber que os braços cheguem para alguma coisa já acho que é aqui um sítio qualquer e vou ficar por aqui vou estacionar e o estacionar não tem mal não é para mim isto é fixe não é? minha vida é fixe mas depois pode não ter vertigem e pode não ter rasgo e há pessoas que lidam muito bem com isso eu não sou uma dessas pessoas foi assim no episódio passado do teatro que está disponível nas plataformas Spotify Youtube Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts eu gostava de te pedir agora uma sugestão o que tu quiseres uma leitura um disco um livro um filme o que quiseres para hoje só consigo sugerir o livro do Kundera do Milano Kundera em Scentava Levesa de Ser é um clássico acho que é um livro que fala muito sobre nós que fala muito sobre a guerra sobre a beleza sobre o amor sobre a existência acima de tudo então acho que é uma boa sugestão de leitura que leis tem que a altura da tua vida por curiosidade é engraçado foi um dos livros que eu mais demorei a ler sempre adiava e só li o ano passado durante uma depressão uma grande depressão que eu tive e foi engraçado me acontece muito isso eu leio os livros na altura certa eles falam sobre a circunstância que eu estou a viver então com o Kundera foi a mesma coisa ali o ano passado Venâncio há aqui outra pergunta que eu gostava que tu ouvisse vamos às comédias do Minho desta vez é o Luís Filipe Silva ah Luís Olá Venâncio eu espero que me reconheças assim só pela voz eu sou o Luís eu digo espero que me reconheças até porque o nosso encontro em Paredes de Cora foi muito curto mas muito bonito e queria antes de mais dizer que tu tens algo que muitos criadores passam uma vida inteira à procura tu tens algo verdadeiramente belo para contar tens uma história e a tua história é inacreditável e precisamente por essa palavra pelo belo eu queria lançar-te esta pergunta na verdade devolver-te a pergunta que me fizeste há alguns meses atrás se já conseguiste agarrar essa definição do que é o belo andas à procura do belo oh Luís como não te reconhecer gostei muito do Luís gosto muito dele tivemos mesmo um encontro muito bonito em Paredes de Cora eu lhe fiz essa pergunta porque na altura eu estava com ideias de criar um programa que já existe que é poesia desinstagramável vamos falar sobre o belo que são conversas que eu faço no instagram com amigos sobre a beleza porque eu acho que mais do que sublinhar o horror do nosso tempo devemos procurar o belo nas coisas mais simples onde é que nós encontramos o belo no dia a dia então eu ando à procura disso não sei ainda não tenho uma definição feita tenho algumas que algumas pessoas já fizeram nessas conversas que eu tive uma vez o Melio Tinga que é um grande amigo e escritor moçambicano disse-me que o belo era o espanto tudo aquilo que nos espanta que nos choca e gosto muito dessa definição tudo aquilo que nos desperta porque o choque nos desperta nós muitas vezes estamos distraídos de repente tropiçamos numa pedra e acordamos então eu acho que a beleza é o que nos desperta é o que nos traz de volta a vida é o que ativa os nossos sentidos porque o nosso corpo está super atento mas tem momentos que desligam então às vezes precisamos de um de um choque no futuro Venâncio no futuro pode ser um futuro próximo tu veste mais a escrever a representar a ensinar a fazer isto tudo o que é que te interessa? qual é o centro daquilo que tu queres fazer? não sei não sei eu não gosto de projetar o futuro na verdade sou muito impulsivo e muito espontâneo gostava de quando não era assim o que é mau é mau porque não consigo assim me organizar como os outros se organizam tenho outra forma de organização mas gosto dessa espontaneidade que depois com a escola eu só estudei teatro na vida e isso acabou estragando um bocadinho porque comecei a ser muito metódico e houve uma altura que eu nem conseguia escrever porque depois pensava na métrica e na cena e no ato mas neste momento sinto que estou na melhor fase da minha vida tudo o que eu penso consigo concretizar então agora me falta continuar continuar com essa espontaneidade quero continuar a escrever tenho muita vontade de voltar ao palco há muito tempo que não atuo então gostava gostava de continuar a escrever quero publicar imensos livros gosto muito de livros este ano ainda vou publicar quatro peças de teatro que foram representadas em Moçambique uma espécie de uma coletanha das minhas peças porque eu sou professor de dramaturgia em Moçambique na Universidade de Ordemundi e tenho uma turma de dramaturgia são 25 alunos e eu os digo sempre para escrevam publicam então nós também temos que ter peças publicadas eu já tenho duas peças de teatro publicadas mas quero fazer essa coletanha dessas peças como uma forma também deles terem uma referência porque depois não há dramaturgia moçambicana há muitos anos em que houve a primeira publicação foi do Lindo Longo aí nos anos 70 e nunca mais houve publicações desse gênero o que nos empobrece imenso acho que é importante alguém dar um exemplo eu gostava de publicar teatro mas és professor na universidade ou seja vais lá recorrentemente dar aulas como é que organiza dessa parte da vida comecei o semestre lá depois vim para cá para a Odisseia e depois as outras aulas foram todas online durante o semestre como é aquilo são oficinas de escrita dá para fazer online correu muito bem até criamos um jornal lá com a turma foi fantástico o acolhimento a empatia deles eles acompanharam-me durante as viagens todas agora estava em parede de cor estava a ter aulas com eles foi mesmo eles estão todos em Moçambique estão todos em Moçambique foi mesmo muito bonito e também agradecer aqui ao diretor da escola que permitiu que isso fosse possível porque ainda é novo para nós dar aulas a distância e a perguntar se seria possível mas felizmente consegui conseguimos fecharmos agora o semestre em setembro vou para Moçambique espero começar o segundo semestre com eles lá porque depois tenho que regressar para Odisseia mas é uma escola em que eu estudei é uma escola que eu gosto muito fiz imensas coisas lá e cresci imenso e estar a devolver isso para mim é fantástico a tua família numerosa como já disseste já foi ver as tuas coisas tem acompanhado o teu trabalho qual é sim qual é que se relacionam com o venâncio que entretanto seguiu o seu caminho sim eles costumam ir ver até 2018 viram quase tudo de lá para cá é impossível vem entrevistas reportagens na televisão há muito tempo que eu não faço nada em Moçambique já ando assim com um peso queres fazer isso queres voltar o ano passado eu queria fazer a ópera do Chapassin que seria a partir da ópera de Chico Buarco a ópera do Malandro mas não deu para fazer em Moçambique é um projeto que eu dei muito de mim e depois acabou em uma grande frustração que ainda é preciso de um tempo para me recuperar e para desenhar outra coisa para fazê-la entretanto há uma peça minha que se chama Moz My Love que é uma comédia de três atos que foi representada este ano em Moçambique estrearam ano passado e este ano fizeram no Festival de Teatro de Inverno quem fez foi a companhia Teatro Corsanganheta que trabalha em Congolote que é um subúrbio Maputo e que eu trabalho muito com eles trabalho com eles desde 2015 então foi uma grande alegria quando vi o espetáculo eles mandaram o meu vídeo ficou muito bonito Qual é a tua relação com as línguas de Moçambique e delas com o português ou seja qual era a tua língua de casa e quais são as tuas as línguas em que pensas Infelizmente só penso em português o colonialismo foi brutal em Moçambique Felizmente conseguimos conservar a maior parte das línguas no sul a língua dominante é o xangana a língua da minha mãe a língua que eu falava só que o meu pai é do centro do país então para se comunicar com a minha mãe tinham que falar em português então nós crescemos a nossa língua materna é o português e falar xangana na rua era quase que um crime éramos proibidos falar xangana porque depois associavam isso ao nosso desempenho na escola porque tínhamos que dominar o português então muito cedo tive que dominar o português e só sei pensar em português entretanto falo xangana tenho muita curiosidade em aprender outras línguas de Moçambique algumas entendo como é o caso da língua do meu pai que é o Joab gosto muito do Sena do Suail do Moconde nós temos mais 30 línguas mas eu queria muito ter crescido no campo quando eu tinha por aí 12 anos vivi com a minha avó no campo e a minha avó até hoje faz essa piada desde quando eu cheguei lá eu era uma criança da cidade não falava outra língua a não ser português e a minha avó não fala português até hoje coitada a tua avó não fala português para comunicares com ela ela teve que fazer um esforço Venâncio uma última coisa para terminarmos se tu pudesses escolher uma coisa de Moçambique para ter contigo aqui em Portugal o que é que seria? no fundo estou a perguntar de que é que tens mais saudades uma coisa de Moçambique para ter aqui em Portugal pode ser uma coisa que não dê para transportar porque enfim a pergunta é hipotética a terra a terra acho que seria o sol o sol de Moçambique é diferente deste é mais suportável do Moçambique ok pronto o sol de Moçambique Venâncio muito obrigada por teres vindo ao podcast do Dona Maria II obrigado Mariana e lembro aos que nos ouvem que a viagem por Minterra ainda vai ter mais duas paragens em outubro em Évora e dezembro em Loulé portanto vais para o caminho do sul agora nos próximos tempos obrigada Venâncio obrigada o teatro volta dentro de 15 dias até lá podem ouvir-nos e subscrever o podcast do Dona Maria II no Spotify YouTube SoundCloud Apple Podcasts e Google Podcasts até lá Tchau Tchau Obrigado por assistir.